Este acidente aconteceu no início da noite desta quarta-feira na BR-158, em Pato Branco. A colisão foi entre um Honda Civic e uma motocicleta. A condutora da moto ficou ferida. Foi socorrida pelo SAMU e encaminhada a unidade de pronto atendimento com ferimentos leves. No carro, ninguém ficou ferido, apenas danos nos dois veículos. A Polícia Aldoviária Federal registrou a ocorrência.